O que punha no verbo Martinho, ponha agora no foco Lá guardo o azelinho Já tenham pena de mim, tomo logo um enginjo Que é só para não me esquecer Se precisar de mais um É porque ela está a ferver Andava todo algadinho Noites inteiras e nada Abençoada azelinha Tinha a coisa congelada O que seria de mim Sem o Merry Pocky Não é que eu não mereça Mas este Pocky Não me sai da cabeça O que seria de mim Sem o Merry Pocky Não é que eu não mereça Mas este Pocky Não me sai da cabeça O que punha no barretim Põe agora no foco Lá guardo o azelinho Já tenham pena de mim Tomo logo um enginjo Que é só para não me esquecer Se precisar de mais um É porque ela está a ferver Andava todo algadinho Noites inteiras e nada Abençoada azelinha Tinha a coisa congelada O que seria de mim Sem o Merry Pocky Não é que eu não mereça Mas este Pocky Não me sai da cabeça O que seria de mim Sem o Merry Pocky Não é que eu não mereça Mas este Pocky Não me sai da cabeça O que seria de mim Sem o Merry Pocky Não é que eu não mereça Mas este Pocky Não me sai da cabeça O que seria de mim Sem o Merry Pocky Não é que eu não mereça Mas este Pocky Não sai da cabeça O que seria de mim Fogging!